O presidente Lula declarou nesta segunda-feira que a regulamentação dos motoristas por aplicativo cria uma nova organização de trabalho. Ele assinou hoje o projeto de lei complementar, que será enviado ao Congresso, em solenidade no Palácio do Planalto, com a presença de autoridades, sindicatos e empresas como o Uber e a 99. O texto não inclui os aplicativos de entrega. Durante o discurso, Lula ameaçou o iFood. E eu sei que o iFood é da Bahia, o iFood não quer negociar. Pois nós vamos encher tanto saco que o iFood vai ter que negociar para fazer aquilo que vocês fizeram junto ao transporte. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, foi na mesma linha e também fez ameaças ao aplicativo. Espero que a partir desse projeto de lei, inclusive influencie nos demais segmentos para que a gente possa voltar à mesa. Não adianta o iFood mandar recado, e olha que manda recado, viu, presidente? Mas manda recado. Encontra um ministro, uma ministra, encontra gente do governo, amigos do governo e manda recado. Nós queremos conversar. Nós conversamos um ano inteiro, mas o fato é que a iFood e as demais, o mercado livre, enfim, dizia o seguinte, que o padrão dessa negociação não cabe no seu modelo de negócio, porque é um modelo de negócio altamente explorador. É preciso que essas plataformas também cheguem no real e possam sentar para conversar, sim, mas saber que nós precisaremos estabelecer padrão remuneratório que ofereça condição de cidadania, condição de vida digna a ex-trabalhadores e trabalhadoras, como estamos fazendo aqui. Nas redes sociais, o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, alertou que a iniciativa de Lula vai tirar o sustento de 778 mil famílias. Ribeiro diz também, abre aspas, A lei obriga a criação de um sindicato, bem do jeito que o PT gosta, para sugar ainda mais o dinheiro dos motoristas e dificultar suas vidas. A jornada máxima, por exemplo, será de oito horas. Para trabalhar mais, vai precisar de um acordo coletivo, fecha aspas. E aí, Adalberto Piotto, governo aí querendo regulamentar os aplicativos de transporte. Agenda de atraso aí do governo PT. Sabe que quando eu vi isso hoje de manhã, que eu fui ler e obviamente me enterar do fato pela proposta do governo, eu achei que o governo estava voltando nos anos 80, ou seja, antes da queda do muro de Berlim. Tamanha a forma analógica com que ele pensa a economia do país. Daqui a pouco, para fazer aqui apenas uma ilustração, o governo vai falar assim, vai lá, sobe no telhado para virar antena porque não está pegando o canal. Não, está em outro momento da história. E pior, do século passado. É sem pegar, obviamente, as coisas boas do século passado. Eu vendo a resposta do Lula ali, o discurso do Lula agora, a vai ter que negociar. Mas vai ter que negociar como? O Estado brasileiro está obrigando a negociar em que termos? Os termos que o governo quer fazer passar? O governo entendeu que debate e discussão é uma coisa democrática? Isso vai para o Congresso Nacional. Lá, obviamente, vão conversar. Lá, obviamente, parlamentares de vários dos lados vão se manifestar. Mas não é com esse discurso que vai ter que negociar. Esse vai ter que negociar é simplesmente uma forma de dizer vai ter que aceitar a proposta. Não, não vai ter que aceitar a proposta. O governo Lula não entendeu que a primeira coisa que um desempregado precisa é renda. A formalização é um segundo ponto. E diante da lógica econômica que o governo Lula tem, aliás, com uma geração gigantesca de emprego público, ou seja, que onera ainda mais o cidadão, não de geração de emprego, com formação, obviamente, de capital bruto nas empresas, formação de capital nas empresas, ou seja, que elas começam a crescer a ponto de contratarem mais. E que demandam, obviamente, uma educação mais sofisticada. E aí você tem um emprego de qualidade. É a forma que a economia gira melhor. Não, esse tipo de imposição do governo vai contra o momento da economia em que vivemos, não quer conversar, quer impor, e isso gera um problema ainda maior. Hoje, 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 essa ideia não passaria no Congresso Nacional pela pressão, sabe de quem? Dos próprios trabalhadores desses aplicativos. Tanto que o pessoal de entrega, como ele disse, a iFood, não quis participar. Porque viu uma série de problemas nisso. Se começar com esse tom de imposição, achando que basta o governo decidir e todo mundo vai ter que acatar, isso é coisa de ditadura, não é de democracia. O tom que o governo usou, a formulação da proposta dos anos 80 é um negócio arcaico, atrasado, desconectado da realidade. E o tom que ele usou não é democrático. Isso é muito ruim. Que o Congresso dê a resposta adequada a isso. Óbvio que esse tipo de trabalho pode passar por uma reanálise e tentar melhorar a condição dos trabalhadores. Tudo isso é possível. Agora, se você inviabilizar a renda de quem não tem renda, você acabou com o negócio. Não do empregador. Você acabou com o negócio de quem presta o serviço. É simples assim. Isso é uma questão econômica de quem tem um mínimo de cuidado com a economia e pensa realmente nas pessoas. Pois é, Augusto, o Pioto pontuou esse tom aí impositivo do governo para impor regras aos aplicativos de transporte. Esse projeto de lei complementar vai chegar aí ao Congresso. O que a gente pode esperar aí nos próximos capítulos, Augusto? Por isso que o governo vive quebrando a cara. Fora isso que o Pioto corretamente registrou, você tem a linguagem de porteiro de cabaré corrupto. Enche o saco. Para de encher o saco, o iFood. Isso é linguagem de presidente da República. Isso é tom, arrogância deles. Olha aqui, eu prefiro muito mais empresas que mandam recado, ao contrário do PT, do que empresas que mandam dinheiro. Essas eles atendem. Essas eles atendem. O Lula nunca disse que a JBS, JEEF, sei lá, o nome dos Joesleys, ou a Odebrecht, que estavam enchendo o saco, mandando recado. Eles mandavam a propina mesmo. Isso tanto ele quanto o Luiz Marinho recebiam com muito boa vontade. Eles têm de ouvir os trabalhadores da área para saber o que eles pensam. Isso eles não fazem. E são altos companheiros do Partido dos Trabalhadores. Não tem um na direção do PT que trabalha há muito tempo. Atualmente não tem nenhum que trabalha.